Meus cumpelinhos, dia 29 de julho, a partir das 19 horas, temos um encontro marcado no grande teatro do Sesc Paládio. Nossos convidados, Lades Tondo Nascimento, Grupo Tambolivê, Celso Adolfo, Sesi Hip Hop SST, Paçoca, Elívia Itaboraí. Troque um quilo de alimento não perecível pelo seu ingresso. Aguardo vocês. Tchau, tchau.